Olá, bom dia. Em relação aos sentimentos que nós conversamos hoje, quero deixar uma coisa bem clara, para que não fique alguma dúvida em relação daquilo que eu penso. O que eu penso é o seguinte, nós temos que nos preparar para todas as situações que ocorrerem em nossas vidas. Não é simplesmente dizer o seguinte, ah, eu tenho que segurar o choro, não, não é isso. O que eu digo que as pessoas têm que se preparar para as situações é o seguinte, se as ações que eu faço me deixam feliz, feliz naquele momento, ok, eu guardo para mim, né, aquela situação feliz e tento repetir ações daquela forma que me deixam feliz. Mas eu tenho que me preparar psicologicamente, porque se aquela situação que me deixou feliz não acontecer por isso ou por aquele motivo, eu não entendo depressão por não estar sentindo aquela emoção, aquela vontade que me fez feliz naquele momento. Mesma coisa nas situações que me deixam triste, aconteceu um fato em que me deixou chateado, me deixou triste. Eu tenho que trabalhar isso em mim, para que aquela situação, se ocorrer novamente, eu saber lidar com aquilo. Não ficar triste, não ficar depressivo, entendeu? Saber que as situações acontecem e que eu tenho que saber lidar com isso. Então você tem que saber lidar tanto com o lado positivo como com o lado negativo. As emoções... Está com vontade de chorar? Chora. Está com vontade de sorrir, de falar a mão de coisa, de ficar super feliz? Fique. Mas você tem que lidar com as situações para que você aprenda com elas, não que você fique refém dessas situações. Não é as emoções que devem controlar você. Se você caiu no choro desesperadamente, não quer dizer que você tem que desapegar o choro, que você tem que deixar o choro ir. Deixa o choro ir. Mas você tem que aprender que aquela situação você não está preparada para ela e que ela fez você sofrer muito. Então, tem que estar preparado tanto para as emoções boas como para as emoções ruins. Ficar super feliz com a coisa não quer dizer que você dependa daquela coisa. Ficar super triste daquela coisa não quer dizer que você não deve se preparar para você saber se controlar daquela situação. Então, o que eu defendo é... Está com vontade de chorar? Chora. Está com vontade de sorrir, de fazer coisas de êxtase? Faça. Mas entenda que nenhum dos extremos é legal. Nem essa êxtase total, porque é mentirosa, nem o desespero total, que também é mentiroso. Isso significa que você não consegue controlar as suas emoções, os seus sentimentos. Você sabendo controlar as suas emoções, você não fica triste demais da mente e nem fica iludido achando que as coisas são de uma forma que não são. Então, prepare o seu sentimento e o seu coração, porque a vida te ensina da pior maneira. E às vezes a pessoa não quer aprender e acaba cometendo coisas que não deveria cometer ou decisões que não deveriam tomar. Beijo no coração.